Olá, tudo bem? Marcelo Aquilo por aqui com mais um vídeo pra você, mais um dia a dia meu nas obras. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar aí sobre os detalhes dessas janelas, das janelas de vidro temperado que foram colocadas aqui ontem na obra, mas antes a gente dá uma olhadinha nelas, vamos dar uma olhada aí na parte de pintura que tá rolando, nas portas, o pessoal acabou de medir as portas aqui pra me entregar, o pessoal dos azulejistas já estão lavando toda a casa pra começar o assentamento dos porcelanatos, tá? Terminamos também o banheiro da suíte, tinha os detalhes ali de um revestimento específico lá, fizemos o nicho do banheiro, ficou bem legal e eu quero mostrar pra você aí como que tá acontecendo. Dá uma olhada aqui comigo. Então o pessoal tá lavando o contrapiso, tirando toda a poeira do chão, deixando o chão todo limpo pra que a gente possa começar aí o assentamento dos porcelanatos, tá? Porque se tiver aí poeira, igual tá aqui fora, ó. Se tiver poeira, igual tá aqui, tá? Essa sujeirinha aqui, ó. A argamassa, ela tende a descolar, certo? Então por esse motivo aí que a gente faz toda essa lavagem aí, essa limpeza, antes de começar o assentamento dos porcelanatos. Aqui a cozinha, você já tinha visto também, mas todos esses pontos, vou repetir aqui, todos esses pontos elétricos, hidráulicos, esgoto, gás, tudo isso daqui, a coifa, a parte lá de cima. Isso daqui veio de um projeto, tá? Esse projeto não fui eu quem fez, foi uma empresa de imóveis planejados. Então, ó, todos os pontos vêm aí do projeto dos imóveis planejados aqui da cozinha. Então, dica importante, antes de a gente assentar os revestimentos, nesse caso aqui, esse porcelanato na parede, tá? Nós precisamos ter esse projeto de, no meu caso aqui da cozinha, em mãos. Olha, com relação a pintura, a gente está passando a massa corrida nas paredes, massa PVA, não foi lixado ainda, na parede, nas lajes, não foi feito nenhum processo de lixamento. A nossa parede estava assim, ó. Ela estava assim, no reboco. E agora a gente está passando essa camadinha de massa, tá? A gente passa uma de mão, depois passa a segunda de mão, faz um lixamento e daí entra com a terceira de mão. Uma coisa legal, não sei se eu já mostrei para vocês isso, já devo ter mostrado, é essa parte aqui, ó, que é o nosso rodapé embutido. Então, como que funciona isso daqui? O meu porcelanato vai vir aqui no chão e ele vai subir aqui, ó. Ele vai subir, tem esse degrauzinho. Então, esta parede, ela vem reta, reta com o rodapé. Não vai ficar aquele rodapé avançando. O que isso garante? Que os nossos móveis, no caso aqui é uma sala de TV, que o sofá, ele possa vir aqui e encostar muito bem na parede. Não fique aquele ressaltozinho debaixo do rodapé. Da mesma forma, aqui nós temos o nosso, aqui eu vi um painel de TV, tá? E daí aqui a gente também consegue encostar a nossa rack bem na parede ali. Não fica aquele ressaltozinho, certo? E aproveitando que eu já estou aqui nessa, nesse painel de TV, eu quero te mostrar uma solução e um erro. Aqui, ó, nós teremos a nossa TV que vai vir nesse ponto. Então, para que não fique aquele monte de fios passando... Deixa eu ver mais para trás. Aquele monte de fios saindo da TV até a rack, aqui onde vai ter a home, os aparelhos de TV e tudo mais. A gente faz isso daqui, ó. Então, coloca um tubo, ó. Um tubo de 50 milímetros que ele liga desta caixinha até esta caixinha. Então, ó, todos os cabos aí, HDMI e tudo mais que a gente precise passar, eles têm essa interligação. E esse outro aqui, ó, é da antena. Então, isso daqui vai lá para o telhado, para a gente possa fazer a ligação da antena e depois as outras tomadinhas ali. Erro foi o seguinte, esse paredão aqui, ó, era previsto no projeto e na nossa negociação que seria feito um revestimento de porcelanato que ele imita aí um papel de parede. O que que aconteceu? A gente deixou esse ressalto aqui, ó. No batente da porta, ó. A gente deixou esse ressalto para vir com o porcelanato e encostar aqui. Semelhante a isso daqui, ó. Olha, do lado de cá. Então, aqui tem o porcelanato, ó, agora ele acabou rente com o batente. Então, aqui agora só vai vir a vista. Para o lado de cá, ó, qual foi o problema? Ficou esse ressalto. Agora, chamei lá o marceneiro, a hora que ele vier colocar a vista da porta aqui, ó, ele vai ter que fazer esse ressaltozinho para ela encaixar bem aqui. Pode ter certeza que no próximo vídeo, depois que a gente terminar esse serviço aqui, eu vou mostrar como que ficou esse acabamento para você. Outro detalhe, já falando nas portas, aqui eu tenho uma porta de correr. Vou dar uma olhada nela aqui, ó. Então, este vão, este vão, ó, é uma porta de correr, tá? E qual que é o detalhe legal dessa porta de correr? É que ela tem, ela é embutida, ó. Então, esta parte aqui, opa, esta parte aqui, ó, aqui está a parede e aqui está a parede, ó. Então, tem esse desnível. O que que acontece? Durante o processo construtivo, esta largura aqui, ó, nós assentamos com o tijolo em pé, tijolo de seis furos. Daqui para cima, quando a gente fez a nossa verga, nossa viguinha de concreto, daqui para cima o assentamento foi feito com o tijolo deitado. O que me possibilitou dar esse efeito aqui, ó. Certo? Aqui mais baixo, mais alto. Aqui mais baixo, a nossa porta de correr, ela vai correr embutida aqui nesse ponto. Esta é uma porta de correr de um metro, tá? Então, desse ponto até esse ponto eu tenho um metro. Na hora que eu coloco o puxador aqui, certo? Essa porta vai ficar aí com 90 centímetros de passagem. Então, é um gosto meu, eu gosto de trabalhar dessa forma, tá? E agora pela manhã, como eu disse, o pessoal veio medir todas as portas e eles me entregam essas portas até a tarde. E hoje ou amanhã a gente já começa a colocar elas. E aqui eu falei o detalhezinho do banheiro social, opa, da suíte. Então, aqui é um banheiro bem grande, acho que ele tem 1,80m de largura, 3,50m, 3,60m, se não me engano, de comprimento aqui, eu não lembro bem. Mas vamos lá, aqui está uma janelinha. E aqui esse detalhezinho que o pessoal estava assentando. Fizemos o nicho do banheiro, tá? Esse nicho aqui, depois todos esses frisos serão rejuntados e vai esconder aí todo esse detalhe. Então, ficou bem legal. O box já está aqui. O pessoal da vidraçaria já, das janelas, já entregou os box. Só que como eu não assentei o porcelalato ainda, eu não posso começar aí a colocação. Bom, agora que você já viu, fizemos um tour aí pela casa, eu quero te mostrar então os detalhes das janelas, dos vidros temperados, de como que a gente faz essa instalação. Na verdade, a gente contratou uma vidraçaria, os profissionais vieram aqui e montaram para a gente. Mas tudo que foi montado foram escolhas minhas, foram escolhas do meu cliente. Então, a gente estabeleceu como nós queríamos isso e agora eles entregaram e montaram para a gente. Eu quero te mostrar esses detalhezinhos agora também. Então, aqui nós temos uma janela, aqui é uma suíte. Eu não sei exatamente o tamanho, não lembro na verdade, mas acho que são 1,90m por 1,20m essa janela. Peitoril é a distância do granito até o chão. Com relação ao granito, a gente faz esse rebaixo. Então, aqui está uma pedra mais alta, aqui está uma pedrinha mais baixa e o trilho fica para o lado de fora. Outro detalhezinho importante, vou ver se eu consigo mostrar, é essa partezinha aqui. Então, ela avança 2cm para fora desse alinhamento aqui. Ela vai um pouquinho para lá para garantir que a água não infiltre para o lado de dentro. Não sei se você já percebeu, alguns locais ficam minando água nesse ponto. Então, a gente faz essa passagem para não infiltrar água. Isso daqui é uma janela de 8mm. Então, essa espessura aqui tem 8mm. E ali em cima, as corrediças. Aqui nós temos algumas opções de cor. A gente não vai dar para ver. Vamos ver se aqui dá para ver. Algumas opções de cor. Esta janela foram escolhidos de cor alumínio. A cor alumínio, mas nós teríamos a cor fumê, bronze, alumínio brilhante, branco. E essa daqui foi um alumínio fosco. Tem muita luz lá fora. Acho que dá para ver aqui agora. Então, aí um detalhezinho. Fechadura, a gente chama de bate-fecha. Travou aí. E essa janelinha, janelona na verdade, da suíte. Aqui no banheiro, a gente acaba colocando uma janela com vidro jateado. A gente não consegue enxergar para o lado de fora. Olha, ela está bem opaca. Diferente dessa outra aqui, que a gente enxerga perfeitamente lá fora. Essa daqui, a gente não consegue enxergar lá fora. Por quê? A gente mandou jatear esse vidro. Ele é bem áspero. Aqui dá para ver bem. Ele fica bem opaco. É a mesma janela. O mesmo bate-fecha. Olha, olha. Já encontrei um probleminha. Vou falar que a vidraçaria já que ela está fechando. E daí, o segredo também é passar bastante silicone. Aqui no banheiro social, a mesma coisa. Então, janelinha de jateada. Já jateada. Do banheirinho. E aqui também nós temos um lixo com revestimentinho diferente aí. Então, aqui nós temos uma cerâmica. Não é porcelanato nessa lateral. Mas ali é um porcelanato. Se eu não me engano, é R$18,90 a peça. Cada peça dessa daqui. Cada peça dessa daqui. Custa R$18,90. Se eu não me engano. Aqui na cozinha eu tenho um detalhe muito importante. Muito importante. Marcelo, cadê a pedra do granito para o lado de dentro? Aqui nós temos o granito para o lado de fora. Como eu mostrei na outra janela. E para o lado de dentro aqui nós não temos essa pedra. Então, como que vai funcionar? Aqui nós teremos a nossa pia. Nossa bancada da cozinha. Como eu disse, de acordo com o projeto dos móveis planejados. Aí eu vou vir com uma bancada aqui. Vai daqui assim mais ou menos a altura da pia. Vai subir uma pedra de granito aqui. E com uma meia esquadria eu vou fazer esse fechamento para o lado de cá. Então, para que nós tenhamos um acabamento excelente. Do jeito que vai vir a bancada da cozinha aqui. Ela sobe e ela vem aqui. Então, nesse caso aqui, a nossa faz parte da nossa pingadeira. Mas também fará parte do móvel planejado. Da cozinha. Então, aí uma dica bem importante. Que faz toda a diferença na qualidade aqui do produto. E aí já chegou o box. O pessoal já entregou. Esse box aqui a gente chama de box. É um dos banheiros, né? Ele é pontilhado. Deixa eu ver se está escrito aqui. É, ó. Pontilhado. Veio para mim. Está 8 milímetros também. Então, ele também é... Ele é translúcido. Você consegue olhar através dele. Porém, você não tem definição. Você não consegue... Olha aqui que tem um desenho. Tem uma escrita aqui, ó. Você não consegue olhar. Olha aqui. Tira. Então, isso para os banheiros. Eu gosto bastante desse sistema. Olha, esse daqui é o revestimento que nós vamos colocar na churrasqueira. Então, é um porcelanato. Foi gasto R$39, se não me engano. R$39,90 nele. E nós vamos revestir a churrasqueira. Então, esse L, esse canto aqui, ó. Será da churrasqueira. E esse balcão, esse balcão com essa parede aqui, ó. Será colocado aquele porcelanato ali, ó. Opa, não é um porcelanato. É uma cerâmica. Que já está até quebrada. Então, essa cerâmica aqui, a gente vai colocar ali na... Na churrasqueira. Na churrasqueira, não. No balcão e na parede de trás da pia. E a última dica deste vídeo. Então, vamos lá. Isso daqui é o revestimento da cozinha. Revestimento do... Da suíte. E aquele detalhezinho do banho social. E aqui já estão as nossas pedras de granito. E a dica é que a gente sempre compra um pouquinho a mais. Além da porcentagem de perca que a gente computa na hora de estar fazendo o cálculo. A gente compra uma caixa, uma caixa e meia a mais e deixa guardado para o cliente. Em algum almoxarifado no telhado. Em algum lugar a gente deixa esses revestimentos guardados. Para quê? Num futuro aí que quebre, cai alguma coisa, um martelo no piso e trinque. Coisas do tipo. Ou bata a parede. Ou furou com os móveis. E num futuro quer tirar os móveis e quer devolver uma peça lá. Enfim. Nós temos estoque. Porque isso daqui é igual moda. Vai passando tempo e os revestimentos vão saindo de linha. As indústrias já não fabricam mais. E a gente tendo isso guardado. O nosso cliente fica bem mais protegido, digamos assim. Certo? Espero que você tenha gostado aí das questões das janelas que eu mostrei. Então aqui nós temos janela de um quarto. Ali nós temos janelinha do banheiro social. Todas as questões da obra, dos revestimentos. E se esse vídeo aí é relevante para você. Compartilha, divide com seus amigos. Manda essa mensagem para as pessoas que estão revestindo as suas casas. Que estão construindo as suas casas. Que eu tenho certeza que será de grande valia. Certo? Eu sou o Marcelo Akira. E nos vemos amanhã. Nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.